sinceramente, Rafa, de dar a grama do vizinho é verde, né, por várias vezes eu me peguei chorando dentro do carro falando, cara, tá muita pressão crescer dói, cara, crescer cento e pouco por cento, porque a pressão é um... O que te fazia chorar? Tudo que você vai escalar, falta dinheiro mas crescer cento e treze por cento e não tem dinheiro aí é que não tem dinheiro, tudo que avança e alavanca o dinheiro, você tem que pôr dinheiro, cara, você tá vendo, a gente partiu pra tema de coleção, então eu vendo pro cara aí o cara aprova o pedido, eu mando produzir pra entregar pra ele durante as quatro coleções, então opa, vou comprar, então peraí vou pôr dinheiro na produção pra depois de vender com trinta e sessenta e noventa, que o Brasil é assim né, e aí acabou o dinheiro, cara. Nossa, um desafio, hein acabou o dinheiro, mas acabou, tudo que escala muito rápido falei, hoje no que eu vim fazer aqui, pessoal, tem uma pessoa lá muito boa, uma pessoa conversou comigo na hora do almoço e falou, falei como é que você tá? Ah, eu tenho nove lojas, quero escalar falei, tá preparada psicologicamente? Uma mulher eu contei meu caso pra ela, então pense bem, você é casada, não tem filhos, beleza, pessoa tem nove lojas, puta produto, falei, você quer ter, ah, eu quero ter cem lojas, falei, beleza, tá preparada mentalmente? Esse aí Rafael, vou falar, só quem viveu, talvez lá dentro de casa meus sócios ainda, mas chorar dentro do carro, eu não chorei pra minha mulher, não chorei pra ninguém, mas chorei muitas vezes dentro do carro com vontade de desistir, não tenho vontade de desistir, cara, de não saber pra onde ir mas o que? Não sei dever? Medo de de quebrar? Nunca tive medo não, é que às vezes você vê, cara, não tenho dinheiro não tinha onde pegar o dinheiro, acabou o gado da fazenda, vendi o gado inteiro pra colocar dentro, é muito dinheiro, cara estamos falando da empresa que produz que faturou de de sell out, que a venda total faturou duzentos milhões ano passado duzentos milhões? É, entendeu? até na ponta da venda, duzentos milhões de sell out então, com que dinheiro, cara? nós começamos uma empresinha em 2015 não era 2016, nós tínhamos fazer caixa pra isso aí, é um milagre, cara e a história é muito doida e a pecuária segurando as pontas lá, vendendo gado pra pagar a conta hoje já, pra você ver, mas o mundo dá voltas e muito rápido, hoje a gente já repôs o gado nesse meio tempo aí, a gente adquiriu fazenda, entendeu? Deus vai abençoando aí mas cara, esse projeto de crescimento aí crescer dói, mas dói muito é crescer desse jeito então, pensar eu sempre falo pra algumas pessoas tem muita gente que tem muita marca, né? e não é marquinha, não ainda é, não que a gente não seja a gente tá num num meio aí, né? eu sempre falo, a gente tem um problema com pirataria e eu conversei com um cara de uma empresa muito grande internacional falei o nome pra vocês ali a marca esportiva o cara tá a nível multinacional e ele é head e ele falou Rubens, como é que é pirataria pra vocês? eu falei, cara hoje, no começo você vai ficar feliz e eu lembro, quando eu fui na 25 de março eu vi um boné da TXC fiquei feliz pra caramba é mesmo? os caras já tão pirateando nós no meio, judia que é o que tá acontecendo e quando você tá num você vai subindo ali você liga o foda-se porque Brasil é um país sem justiça, né cara? você vê o que acontece o cara pirata o cara faz pirataria e depois que ele aprende a mercadoria dele ele fala que tá trabalhando honestamente cara, eu concordo em... peraí honestamente? você tá usufruindo da minha marca pra vender um produto? não dá pra vender um produto sem marca? vamos vender modinha? ou cria uma marca entendeu? então assim eu não quero entrar nesse aqui mas é um... sabe o que eu vi uma vez? porque eu acabo olhando pro lado do cara pra comprar o pão de cada dia mas em cima do nosso desse sofrimento que eu passei ano passado essa dor que eu passei eu não... cara quando foi Boots Horse, por exemplo em 2000 e eu não vou lembrar a data de Boots Horse em 2015 eu acho que foi eu não vi meu filho eu não vi meu filho crescer foi ali que eu tomei a decisão também falei, cara o menino nasceu eu não vi passei um ano sem ver meu filho aí chega eu vou dar uma olhada e até hoje é um pouco assim mas tava tava fazendo São Paulo Mato Grosso Pará e Goiás eu não parava em casa já não paro você imagina naquela rotina e toda vez que eu entro pra uma sociedade Rafa tu só sabe eu entro pra trabalhar eu não entro pra ser acionista se o cara tem uma dica pra vocês quer pegar um sócio pra pôr o dinheiro pega no banco pega um sócio que trabalha porque eu sempre entrei com o dinheiro e com o trabalho e muito trabalho mais do que o dinheiro e todos os sócios que eu saí eu saí com a sociedade eu saí sem botar minha força de trabalho eu nunca cobrei o meu trabalho lá dentro só cobrei o dinheiro meu salário eu nunca cobrei então assim por isso que eu acho que eu tenho bons sócios mesmo depois que passou tá então eu sempre fui muito viciado em trabalho ainda sou talvez uns defeitos que eu tenha isso eu herdei e eu preciso administrar melhor isso o meu tempo porque Rubio qual é o seu vício? pode perguntar quem você quiser trabalho minha mãe fala minhas irmãs minha esposa meus amigos cara para para a gente conseguir essa entrevista estamos ensaiando aqui faz um mês eu queria vir aqui mesmo tudo que é agro e que representa pessoas como vocês eu gosto digitalmente acho que o agro precisa disso então Rafa esse é um pouco da história até onde a gente chegou da TXC então para finalizar esse ano nesse semestre de 2023 a gente vai enterar a 40ª loja de franquia da TXC e já estamos com 1.200 pontos de venda de revenda que são as multimarcas que revendem no Brasil ela representa 50% está no agro são as lojas causas e 50% já está nas lojas multimarcas que vendem grife e marcas mais casuais então a TXC hoje ela vai crescendo nesses patamares hoje está praticamente 50-50 de franquia a TXC pode ser description Business é é é am Gods atalquias apagam Obrigado.